A CIDADE NO BRASIL Hoje nós vamos fazer mais uma cervejinha e vamos verificar o desempenho e o comportamento de uma técnica que a Estilab recomenda. Não só a Estilab, a Estilab é uma das empresas fabricantes de fermento que recomenda essa técnica. Qual seja, e aliás é muito polêmica, recomendo o seguinte, que você inocule a levedura a 25 graus, por volta de 25 graus. E espere um período que é a fase LEG, do processo fermentativo, não é a fermentação em si, é a fase LEG. É terminar, espera essa fase, terminar para depois você colocar a cerveja no processo, na temperatura de fermentação. Então você passa toda aquela parte, todo aquele tempo em que as leveduras estão se preparando para a fermentação, numa temperatura mais alta do que a de fermentação propriamente dita. Isso acelera o metabolismo das células e vai trazer benefícios para o processo fermentativo. Eu não vou entrar em detalhes no tema, porque esse não é o objetivo desse vídeo específico. Mas eu acho que é um tema que cabe aí um vídeo específico. Eu vou até conversar com o Calil, para ver se a gente consegue marcar um bate-papo aqui, e discutir um pouco sobre o assunto. Então, essa técnica era polêmica, porque muita gente confunde a temperatura de fermentação com a temperatura de inoculação. Quem acompanha meu canal aí, pode ver que eu utilizo essa técnica já, desde que eu comecei a usar o semento estilado, porque eu tenho seguido a recomendação do fabricante. E eu posso dizer para vocês com toda a franqueza, o processo funciona, é bom e não traz benefícios à minha cerveja. Eu só vejo benefícios, exceto a diferença de tempo, que as líquidas, às vezes, elas são mais demoradas que as secas. Agora, o resultado final, eu prefiro das líquidas do que das secas. Então, essa técnica, inclusive, se vocês forem procurar na literatura, eu vou deixar alguma coisa aí no link da descrição. Se você utilizar essa técnica, você pode fazer, para lagras, o pitch rate de eios. Então, você tem que fazer, você tem que utilizar essa técnica, senão você tem que fazer o pitch normal de lagras. Uma vez e meia, ou duas vezes o pitch da eio. Então, qual que é a jogada aqui? Eu vou fazer hoje uma pilsa, porque eu acho que o maior desafio é esse. Fazer o pitch de eio na lagra, usando a técnica. Esse eu acho que é o maior desafio. A eio, eu já vi que funciona, não tem problema nenhum. Lager, há uma grande discussão, principalmente porque é o seguinte. Recomenda-se que, e tem o material da Estila falando sobre isso, que eu acho que até tem que dar uma melhorada no texto. Recomenda lá assim, você inocula a 25, deixa ali por um tempo até começar a atividade de fermentação. Ou seja, ou sair borbulha do airlock, que eu não gosto dessa maneira de verificar, porque o airlock muitas vezes não borbulha. Tem até uma musiquinha aí na internet, show de bola, falando sobre isso. Então, eu prefiro verificar o início da formação do causa, que é aquela espuminha por cima do fermentador. Eu não me importo em abrir o fermentador, porque se você não espirrar em cima do mosto, ou se você não estiver fermentando dentro do banheiro, você abrir o airlock, o fermentador, não vai contaminar a sua cerveja. Então, eu prefiro verificar o início da formação do causa. O menor sinal de uma espuminha por cima do mosto, já demonstra que ali começou o processo fermentativo. Então, daí, a Estila me recomenda que você comece a baixar 5 graus por dia. Mas os 5 graus por dia não é bem assim, ó, baixa 5 graus, espera 24 horas, baixa mais 5 graus. Se você fizer isso, não alarga, você vai fermentar em temperatura mais alta do que o recomendado. O ideal é assim, você começou esse processo fermentativo, seta a sua geladeira lá para 5 graus abaixo. Ela vai levar um tempo, dependendo da potência do seu equipamento, 4, 6 horas para chegar aí nos 20 graus, vamos supor. Nessa hora, você seta de novo para mais 5 graus abaixo, ele vai descer lá até os 15, por exemplo. E quem gosta de descer um pouco mais, desce um pouco mais. Tem gente que gosta de fermentar 9, gosta de fermentar 12, por aí no máximo. Então, assim, num intervalo aí de 16 a 30 horas, você já está na temperatura de fermentação. Num intervalo bem menor que esse, você já está numa zona que não gera éste. Porque a sua cerveja não vai ficar com características ruins para o estilo. Mas isso é uma coisa que eu já fiz e que agora eu vou registrar e mostrar aqui no canal. A ideia é fazer isso. Eu vou mandar amostras não identificadas. Quer dizer, eu vou saber quais são. Vou mandar para um grupo lá. Ribeirão Preto, da Copa e Breja. Os caras fazem análise sensorial das brejas. Eu vou até verificar aqui no decorrer da gravação aqui. Eu vou contatar o pessoal, ver que custo que eles fazem. Parece que é ridículo, parece que é 10 reais por análise. Um negócio assim. Então, é um processo bem legal. Você vê, o cara faz uma análise sensorial lá, o sommelier lá. E te dizem, tem isso, tem aquilo, o belé aqui, o belé ali. De forma que é um serviço feito aí para dar um up no processo caseiro. E é um custo ridículo, custo barato. Então, a minha ideia é essa. Fazer os dois processos. Vou inocular 20 litros de cerveja. A temperatura baixa, como é o recomendado aí pela galerinha. Eu sabe todos aí que existem por aí. Não estou criticando o processo dos outros. Mas é assim, você fala que pode fazer de um jeito nenhum. É Deus, fala que não pode. Então, nós vamos fazer o processo convencional. Inocular pit de lager. Processo convencional. E vamos inocular pit de ale. Nesse outro processo recomendado aí por vários fabricantes. E que vai ter link aí para vocês verificarem na descrição do vídeo. Para tornar o negócio um pouquinho mais radical. Eu tenho aqui, ó. Quatro frascos. Da Chegg Lager. A Chegg Lager. Que é YLB 2006. Eu tenho, hoje é, dia que é, hoje é 27 de maio, né. Eu tenho aqui, três frascos feitos em fevereiro. 26 de fevereiro. E um frasco feito em abril. Dia 21 de abril. E esses três em fevereiro. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui que está mais novo. Eu vou jogar ele na que vai ficar fora da geladeira. Tá? No processo de inocular em temperatura alta. Esse mais novo. Eu vou jogar esse frasco nos 20 litros. Eu vou fazer a conta lá no Biosmith. Se para fazer. Se com essa idade aqui. Serão dois ou três frascos que eu precisar. Provavelmente eu vou usar dois. Porque a Estilab diz que é 200 bi no vencimento. Então eles ainda estão dentro do prazo. Então nós vamos colocar, provavelmente, dois frascos desses. Na que vai para a geladeira. Já fermentando na temperatura baixa. Isso já inoculo em baixa temperatura. Tá bom? É... Vou começar a separar aqui o esmalte. Está aqui do meu lado. Eu estou até para baixo aqui. Eu acho que são quase 10 quilos. Eu vou falar da receita já já. Mas por enquanto essa introduçãozinha é rapidinha. É para isso. Já já a gente volta com mais detalhes da receita e da braçagem. Vamos! Bom, 10 e 20. Está tudo ok aqui. Já coloquei água. 40 litros aqui. 26 litros ali no nosso carga-fogo que vai esquentar a partir de agora as águas de lavagem. Para a bruta parar de encher o saco quando eu vou usar o fogão. E vamos soltar aqui o ar de beer. Porque eu ainda tenho que separar os maltes e moer. Não vou atrasar o início da braçagem. Adicionei a água assim. Vai ativar a bomba. Eu nem liguei a bomba porque não está na hora ainda. E vou separar os maltes para moer. Vamos lá. E está pitando. Significa que já chegou na temperatura. Nós vamos colocar os maltes. São 9 kg de Wilson. 500 gramas de carabonde. Carabonde aqui dá para ajudar na formação e detenção dos pulpos. E 250 gramas de melanoidina. Malte melanoidina. Está aqui faltando 3 minutos para essa beta-milase. Está em 64. Eu fiz assim a rampa de 20 minutos e 64. E agora eu vou subir para 67. Para dar um pouquinho mais de corpo. Não vou deixar muito seca não. Vamos esperar. Vamos subir um pouquinho mais. Chegar ali nos mil. Vamos ver se a FG chega nos 1012. Por aí. 1010. Está circulando bem. Eu adicionei mais 5 litros aqui na mostura. Porque eu achei que estava muito baixo o volume para ficar circulando. Então agora está legal. Ficou 45 aqui e 21 para lavar. Beleza? Daqui a pouquinho. Falta 2 minutos. 3 minutos. Ela vai subir para a alfa-milase. Vai ficar ali por 70 minutos, se não me engano. A 70 aí. Não. 67. Hops. 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 Galera. Bom. Está faltando aí 20 minutos para acabar ali a mostura. Acho que já está praticamente convertido os amidos. Eu vou medir ali. Eu fiz o teste Palau de Bricks. Com o dedo lambe e disse quantos Bricks estão. E aqui eu coloquei o nosso novo parceiro. O Caga Fogo. Presente do Marcelo Matev. Da homebrewer.com.br Lá você encontra o Caga Fogo mais barato do mercado. Está aqui o bicho para esquentar a água. De lavagem. Eu ainda não fiz nada. Deu um suporte. Então estou nessa gambiarra aqui ainda. Uma tábua de carne que meu amigo me deu. Uma que está rasgada. Está quebrada. Não deu para usar. Então nós estamos aqui esquentando a água de lavagem. Vou subir isso aqui para 76 graus. Não. É 76 graus. E vamos preparar para lavar o almoço lá. Beleza? Vambora. Bom. Vamos lá para o teste do iodo. Eu acho que já converteu. Como eu disse. Teste Palau. De Bricks. Indica que já está convertido. Então. Um pingão iodinho aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Aí. Está sussa. Uma hora e dez. De mostura. Aparentemente. Todos os açúcares estão. Todos os amidos estão convertidos. Está um cheirinho bacana. Um mosto. Isso aí. Eu vou subir. Vou subir a temperatura já para o Meshout. Para ganhar aí esses 15 minutos que restam. Beleza? Aí. O Meshout concluído. Vamos tirar os grãos daqui. Vamos preparar para lavar. Certo? Vamos preparar o nosso esqueminha aqui para lavar os grãos. Deixar escorrer um pouco aqui. E esperando ali chegar a temperatura do Meshout. Para a gente poder lavar os grãos. Está quase pronto ali já. A gente já começa. Então agora. Já estamos fazendo uma lavagem um pouquinho mais automatizada. Aí. Liguei aqui aquela mangueirinha. Na entrada da bomba. E já libera aqui em cima. E já libera aqui em cima. Está aqui em cima. Fazer uma lavagem mais esperta. 25 litros. Foda aqui. Olha lá. Da panelinha. Então fomos. Então fomos. Então fomos. Maltes eliminados. Estão ali. Eliminados assim. Removidos. Medi a densidade para a fervura. Na receita é 1.040. 1.040. Bateu na cabeça. Perfeito. 1.040 aqui no refratômetro. E eu vou adicionar agora. Deveria ser 20 gramas de lúpulos. De nugget. Que na verdade deveria ser magno. Mas como eu não tenho magno. Eu vou pegar o que sobrou do Vida Fácil aqui. E vou jogar o que sobrou. É. Tem 19 aqui. Vou jogar no first work rope. E torcer para que não fique. Muito. Sem lúpulo. Sem amargor. Vamos ver. Foi. Olha. Já deu um boil over aqui. Eu já tive que. Baixar um pouco a temperatura. Calmar o. O som lúpulo aqui. Agora está. Está sob controle. Uma hora agora de fervura. Vamos administrar aí. Foi feia aqui a coisa. Estou aqui com o galo cego. E a namorada. Não vou falar o nome. Que é para os caras não queimar meu canal. Entendeu? Né preto? Não posso falar o nome desse. Senão os caras. Deixem de escrever no meu canal. Por isso a federal vai saber onde você está agora. Por isso a federal vai achar o cara agora. Vou ter que marcar meu endereço aqui. Para me pegar ele. Bom. Vamos lá. Faltando 20 minutos aqui. Para. Acabar. Nós vamos colocar. 20. 30 gramas. Desse lucro tcheco. Que é o Sladek. É a primeira vez que eu estou usando. Por indicação do meu amigo. Calil Charanek. Lada Estilab. Está aí 30 gramas de Sladek. 30 gramas de Sars. E 30 gramas de Sars. Então nós vamos adicionar ali 60 gramas de lúpulo agora aos 20. 55. 58. 60. É isso aí. Tirar mais uns peletezinhos aqui. Tirar uns 2, 3 peletezinhos para dar certo. Porque se não fica muito. E eu não quero amargor. Eu quero meio que aroma. Está bom. Isso aí. Vamos jogar. Jogando o lúpulo. Vai, fião. Adição aos 20 minutos. Certo? Que é para dar aquele saborzinho. 30 gramas de Sladek. 30 gramas de Sars. E o nosso amigo cabeçudo ali. Olha lá. Coisa linda, hein? Olha aí que coisa linda. Acabou aqui. 20 gramas de Sladek. E agora, 20 gramas de Sars. Final da fervura. Já Elvis. Beleza. Vamos fazer o nosso Whirlpool. E agora, é na hora de fazer o Whirlpool. Ó. Virgur. Virilidade. Black & Decker. Novo parceiro do canal. Ó. Whirlpool chique, ó. Vou deixar o bichinho aqui, ó. Deixa bem limpinho. Sem cagar o mosto, sem aerar. Isso aí, ó. Viu o pãozão, ó. Fera, hein? Hã? Fera. Isso aí, garota. Bom, tá na hora de fazer o bichinho. Eu já peguei, eu peguei esse balde aqui, que ele é graduado. Vou ver se eu coloco 20 litros nele. Depois eu coloco, eu paro, jogo naquela bombona lá, que eu sanitizei, e vou separando a bombona, que é mais fácil. Porque a gente quer abrir ela, de vez em quando, e ela é mais fácil que abrir o balde. Então, vamos aqui começar a trasfega. É, hoje tá frio, ó. Tá resfriando aqui a 22,50. Pra essa aqui vai ser boa. Pra outra eu vou ter que... Vou ter que... Diminuir a velocidade da água aqui pra ficar mais alto. Pera aí. Agora vamos fazer... Merda. Vamos jogar essa cerveja aqui dentro, bora. Ajuda aí, ó. Nisso, não vou fazer merda aqui. Certamente. O disco é grande. Bonito, hein. Podia ter filmado isso aqui, hein, preto, ó. Uau. Eu falei que você tava filmando. Tô filmando aqui no... Pra pôr no canal. Pra pôr no Instagram. Beleza, mano. Deixa eu fechar aqui agora. Essa aqui... Eu tô deixando ela... Um pouquinho mais quente. Essa tá 25,50. A outra tava 22,50. Eu vou pegar uma picanha aqui. Porque os caras fizeram picanha. É bom picanha. É bom picanha. É bom picanha aqui. Sério. Vamos lá, gente. Vai, você tem! Vamos lá, gente. Ok. O que se passa? Se passa? Não faz, gente. Fica. Picanha. Fica. Essa aqui é que vai fermentar alto, a outra tem um anelzinho preto, então o vermelhinho é hot, vai fermentar alto, ok? Já já os locos inoculam o levedor. Agora nós vamos inocular a Chesslager, tá 24,5, o mosto. Essa aqui foi feita dia 18 do 4, vocês vão ver a foto aí, 20 litros, um frasco, vai ficar fora da geladeira, temperatura ambiente. A gente tem o frasco, soltei um pouco a pressão, sem starter, sem propagação. Vamos ver os trabalhos que elas vão fazer. Beleza? Daqui a pouco eu vou inocular a outra lá, só que a outra eu vou ter que abaixar a temperatura. Não vai dar pra mostrar agora. Baldinho fechado, airlock posicionado, eu não vou me guiar. Bom, se bem que essa bombona aqui não vaza gás, eu posso até me guiar por ela, mas eu gosto de verificar o Krauser, tá bom? É isso aí, até já. Ó, você veja que tá em 22 graus, eu coloquei ela aqui, setei lá pra 14, eu vou setar pra 13, cara, peraí. Vou colocar 13, 13, 7. Beleza. Hora que chegar a 13, a gente inocula, beleza? 7 e meia da noite, eu ainda tô aqui esperando essa porra esfriar, pra inocular a temperatura de fermentação. Mas compromisso é compromisso. Tá lá, 13 graus, eu tô aqui com a Chess Lager, que foi feita em 28 de fevereiro, pra ver se eu consigo mostrar aqui as duas. Ai, já agitei os frascos, eu não sei se eu vou conseguir dar o foco, mas essas duas foram fabricadas aí dia 28 de fevereiro. Como sempre, vocês acreditam em mim, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui no tripé, a geladeirinha tá aí, amanhã eu vou colocar numa outra, pra caber as duas, espero que amanhã, né? Então, deixa eu pegar aqui a levedura, vamos abrir o barbe. Se não desculpa, eu tô com o bundão aí virado pra vocês, né? Então vamos lá. Barbaro aberto. Vamos pular bichinho aqui. Um pouquinho de pressão só. Vai o primeiro. Vai o segundo. Vamos fechar. Tá aí. Sensor. Barlock. Tudo bonitinho. Tá pronto. Agora vamos aguardar o trabalho das meninas. A outra tá ali dentro. Eu guardei ali dentro porque tá mais calorzinho, né? Tá mais quente, porque aqui fora tá frio. Frio não. Deve tá uns 19, 20 graus. Então eu vou deixar ela lá. Lá fica 23, sei lá, por aí. 23, 24, sei lá. Tá mais ameno que aqui. E a proposta é aquela ficar lá fazendo, dando uma bombada lá nas deveduras. Aí, espero que amanhã, na hora que eu levantar, já esteja com atividade. Eu vou colocar numa outra geladeira. Talvez não vou colocar aqui, porque essa aqui já vai estar muito fria. Eu vou usar lá de cima. Eu vou acertar 5 graus pra baixo. Põe mais 5, põe mais 5. E eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Fui. Muito obrigado por esperar até aqui. E daqui a pouco a gente se vê. Bom, tô aqui agora envasando a nossa pilsen. Essa aqui, ó. Eu fiz uma marcação discretinha aqui. Talvez vocês não vão conseguir ver, né? Mesmo porque eu não tô nem filmando direito. Mas tá escrito aqui, ó. YLB. Essa aqui é que foi fermentada com a metodologia recomendada pela Estilab. A outra, nós vamos colocar o T de tradicional. Tá na sobra aqui. Mas tá bonitinho, ó. Tá bem limpinho, ó. Olha aqui, ó. Transparente e tal. Vai sobrar, entendeu? Então eu vou jogar nesse barril aqui. Esse barril aqui vai ser uma mistureira. Porque eu vou jogar dessa aqui e da outra. Eu não vou jogar cerveja fora, né? Então eu vou jogar nesse barrilzinho aí. Vamos ver no que dá. Não podemos desperdiçar, né? Dá até dó. Olha o tanto que ficou ali. Mas eu comecei a puxar um pouquinho ali pro baldinho. E começou aí a sujeira. Aí eu vou deixar em dó. Olha lá. Ficou um restinho ainda nesse balde. Nesse post mix. E aqui tá a bichinha. Essa é a do método tradicional. Vou colocar aquela ali no freezer. Na geladeira. Pra ela resfriar. E vou carbonatando esse aqui. Beleza? Bom, galera. Eu vou ficar devendo pra vocês a... Prova das duas brechas. Esse seu... Estou tranquilo. Esse seu amigo cabiçudo aqui, cara. Apagou a porra do cartão alguma oportunidade dessa. Esse vídeo tá gravado já tem um tempo. Eu geralmente eu termino de gravar. Baixo do... O vídeo do computador. Alguma... Alguma merda eu fiz aí. Que eu não salvei. Então, vocês podem ver a brecha. Lá no Instagram. Quem não acompanha ainda. Segue o... O perfil aí. Lá no Instagram. Eu tenho... Coloquei alguns posts sobre ela. Inclusive um vídeo. Extraindo lá. Que merda, velho. Mas tem lá um vídeo de eu extrair na brecha. Falo alguma coisa delas lá. Tá o nome aí. Segue aí. Que vocês vão ver. Lá no Instagram também. Eu coloquei... É... Toda a evolução. Dessa... Dessa experiência. Essa curva de fermentação. Ela foi publicada lá dia a dia. Então... Vocês podem acompanhar lá. Segue o perfil lá. Porque tudo que eu faço. Né? Das barçadas. Tudo que eu tô fazendo. Eu vou colocando lá. O vídeo sai muito depois. Essa cerveja aqui que tá pronta. Já até acabou. Então... Infelizmente eu não gravei. Então... É o seguinte. É... Como a ideia... Também não faz muita diferença eu falar. Né? Da cerveja. Porque seria a minha avaliação. Como a ideia era perceber. Qual a diferença que tem entre os dois metodos de fermentação. Se a gente identificar alguma coisa. Então o que que eu... O que que eu... Pedir pra uma turma aí fazer. Tem uma... Uma associação. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês conhecem. Que chama Cooper Breja. Que é uma... Uma cooperativa de cervejeiros da região de Ribeirão Preto. Na verdade não é assim. Da região de Ribeirão Preto. É uma cooperativa de cervejeiros. Por acaso fica em Ribeirão Preto. Então você pode se associar com o Cooper Breja. Pela módica quantia de 50 reais e só. Sem ter pagado idade. Nada. Se vir um associado da cooperativa. Eu não sei muito sobre o assunto. Quem me apresentou foi o Calil. Da estilada. E eles tem um serviço lá. De sommelier. Eles avaliam tua cerveja. Você paga uma taxinha de nada lá. Manda pros caras. E eles fazem uma avaliação profissional. Tem dois sommeliers lá formados. Um técnico cervejeiro também. A turma lá é especializada. Então eles fazem uma avaliação nos módulos do BJCP. Pra tudo ser vejo. Então eu mandei pra eles lá. Através do Calil. Dois ou quatro exemplares. Não sei. Eles não sabiam. Do objetivo desse experimento. Então eu mandei. Identificado. Duas garrafas. Dois códigos. Esses que eu estou usando pros caras. Mas não dissemos pra eles qual o objetivo. Era só que eles avaliaram a cerveja T e a cerveja Y. Então eu conversei com eles. Porque depois que ele mandou a ficha. Eu não tinha autorização. Eu conversei lá com o Eduardo. Quem é que faz o... Vou pegar o nome da outra menina aqui pra não ser injusto. Conversei com o Eduardo. Pra pedir a autorização pra ver se eu poderia divulgar a ficha aqui no canal. Eduardo e Aline. É Aline. São os dois avaliadores lá. Os dois homilíneos que fizeram a avaliação. Então eles me mandaram a ficha pro Calil. Aí eu pedi a autorização porque lá na ficha tem o nome deles e tal, tal, tal. Então. Só que infelizmente esse software que eu edito. Ele não importa o PDF. Então ficou, tá foda. Tive que tirar foto do... Da ficha. E recortar pra ficar... Pra aparecer na tela. Porque ficava tudo borrado. Quando eu salva no GIF ou no outro formato aí de foto. Ficava uma bosta. Então eu tirei foto. E recortei as fichas. Mas então o nome deles lá. Então dá um zoom assim. Deu pra mostrar o nome deles e a avaliação da cerveja. Então, em seguida aí no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Vão ver as fichas, tá. De avaliação de cada estilo. Agora a minha opinião pessoal. Eu não gostei... Não gostei, desculpa. A cerveja que foi fermentada a temperatura controlada, mais baixa. Eu achei que ela ficou meio amarga. Não sei porquê. Não sei porquê. Não é o defeito do processo fermentativo, tá. Porque não era pra ficar. A que eu fermentei com a Estilab, eu deveria ter um pouco mais de controle na temperatura. Acho que eu deixei tempo demais. Isso é um risco quando você faz esse processo que a gente tá fazendo. Eu deixei um... Talvez eu só percebi que ela tava formando o Krause mais tarde do que eu deveria. Eu demorei um pouco mais do que deveria pra baixar a temperatura. Eu notei um pouco desperificado. Na ficha deles eles não colocam. Mas é minha opinião pessoal. Talvez os meus amigos, a maior parte deles, eu levei até numa festa. Isso que tá faltando aqui no vídeo. Eu devo ter sido quando eu voltei da festa. Eu levei uma chopeira pros caras provarem. Fez uma festa com uma amiga e fez uma festa lá. Eu não posso levar dois negócios, entrevistar sua turma aí, os amigos dele lá. Tocou e tal. Uma família que veio de fora e tal. Eles preferiram a temperatura no formato da Estilab. Eu, pra mim, ficou meio diferente. Eu não gostei da temperatura controlada. Não pela temperatura em si. Alguma coisa não ficou boa ali. Não sei. Alguma coisa não ficou boa. E na temperatura que a Estilab recomenda, eu deveria, talvez, na minha opinião, ter começado a baixar mais cedo. Eu demorei muito. Acho que quando eu vi o Krauss, eu já tava meio alto. A fermentação não deveria ter começado no tempo. Então, deveria ter esperado menos tempo pra começar a baixar. Mas, na minha visão, o resultado foi bastante positivo. Você inocular a levedura, a temperatura mais alta, e abaixar, tomando esse cuidado de não deixar a fermentação subir muito antes de começar a baixar. É campeão, cara. Não faz diferença. Não estraga a sua cerveja, como as pessoas falam. Você não está fermentando alto. Você está inoculando alto. Essa é a minha opinião particular. Vocês vão ver a ficha aí. Quem quiser repetir o experimento, repita. É simples. Tá aí. Um jeito de fazer. É uma polêmica bacana. Mas, é melhor você fazer e ter sua própria opinião do que ficar ouvindo um monte de blá, blá, blá aí de gente que só vomita coisas. Você tem que fazer pra saber. Então, essa é a minha experiência. Tá aí pra vocês. Se vocês quiserem acompanhar essas coisas em tempo mais rápido, em tempo real, o que está acontecendo de fato, segue o perfil no Instagram. Tá aí o nome de novo. E você pode ficar acompanhando isso no dia a dia. Estou fazendo mais umas três experiências lá. Então, isso eu vou divulgando. Essas temperaturas, essas atenuações. Tudo isso vai ficando lá no Instagram. Beleza? Fique aí com os perfis das fichas de inscrição de avaliação. Então, se tiverem interesse desse serviço de sommelier, de avaliação de cerveja, vale muito a pena. Procure a Cooper Breja, mas eles só fazem o serviço pra quem é cooperado, tá? Você tem que se associar lá. Eu acho que vale muito a pena. Eles compram maltes em grande quantidade. Fala com os caras lá que eu acho que vale a pena, tá? Procure a Cooper Breja, em Beirão Preto. Procure lá o Eduardo e a turma lá. Beleza? Curta, dê um like, compartilhe, siga lá no Instagram. E ó, braço. Fui. Fui. Fui.